Olha, observadores sociais de sete estados brasileiros visitaram nessa manhã algumas obras aqui na Grande Florianópolis. Eles fazem parte de organizações da sociedade civil que estão dispostas a contribuir para a melhoria da gestão pública. A Crest Modular Capoeiras foi apenas uma das três obras vistoriadas pelos participantes do projeto Obra Transparente, uma parceria entre a Controladoria Geral da União e a ONG Transparência Brasil. O objetivo desse treinamento é orientar como os voluntários da sociedade civil podem acompanhar as obras públicas, monitorar essas obras antes delas começarem, durante a sua execução e logo após a entrega. São etapas distintas e que tem cada uma pontos muito específicos que podem ser acompanhados. Os participantes vieram de sete estados. São voluntários de observatórios sociais de 21 municípios. Não é preciso ser nenhum especialista para ser um voluntário. Tem alguns erros que saltam aos olhos de qualquer um. Essa creche de dois andares tinha apenas um refeitório no andar térreo. Já imaginou o trabalho para a professora ter que descer todas essas escadas com os bebês a cada refeição? O prédio também não tinha elevador. As adaptações custaram caro. A obra vai custar 720 mil reais a mais do que previsto. De 3 milhões e meio, saltou para 4 milhões e 200. São dois tipos de erro. São o erro de projeto mesmo e o erro de concepção. Perguntar, questionar. O dinheiro é público? O dinheiro é nosso. E você também pode ajudar a combater o desperdício. O Bruno virou o voluntário do Observatório Social de Limeira, em São Paulo, há três anos. A gente está fazendo hoje acompanhamento do Portal da Transparência, tanto da Prefeitura quanto da Câmara Municipal. A gente faz acompanhamento de todos os dados e todas as sessões legislativas da Câmara Municipal. Estamos também engajados nesse projeto Obras Transparentes. Em questão de licitação também, fomentando a participação de empresários locais nos certames públicos. Além de apresentar as ferramentas e mecanismos disponíveis para acompanhar as ações de governo, os professores também enfatizaram a necessidade de se antecipar ao início das obras. Corrigir eventuais falhas, quando o projeto ainda está em fase de análise, é mais barato e bem mais fácil. Quanto mais gente a gente tiver fazendo força na gestão pública, eu acredito que a gente mostra a demanda e a força que a gente tem.